Oi pessoal, hoje eu tô aqui na Chapada dos Veadeiros, que vocês sabem, uma das técnicas que eu utilizo com a grafologia é a técnica da respiração consciente, e eu vou aproveitar que eu tô nesse lugar maravilhoso, inspirador, e hoje a gente vai fazer uma vivência aqui nas termas, na água quente, pra vocês entenderem pra que que serve. Então é assim, quando a gente faz uma análise grafológica, a gente identifica nos traços da escrita da pessoa, comportamentos que não são legais, que não ajudam ela, e que ela realmente tá procurando o que? Um momento pra ela transcender, pra superar as dificuldades, e todos nós queremos superar, né, lógico, mas ali na assinatura e no texto você consegue identificar traços, por exemplo, de liderança, também traços em que existe um muito apego às coisas que já são conhecidas, testadas, e de repente a pessoa tá tentando fazer um movimento novo, mas não consegue, e aí ela vem com a questão até a mim, né, ah, mas eu tô tentando mudar, eu nunca consigo, eu faço várias mudanças na minha vida no cotidiano, mas meu objetivo principal eu não tô conseguindo realizar. Então na nossa escrita a gente consegue identificar traços que vão nos ajudar e levar a qual caminho é o melhor, né, que caminho é melhor pra mim? Então, por exemplo, às vezes a gente pode se sentir muito ansioso com algumas coisas pra fazer, e aí você vê que você faz todo o planejamento e não consegue, né, puxa vida, eu planejo, 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 mas ainda não tô conseguindo, por que será que isso acontece? Então vou dar um exemplo pra vocês, né, pode ser que de repente essa pessoa tem alguma conexão com a questão materna que ainda não foi trabalhada e falte nela algumas questões de segurança pra ela fluir na vida e seguir em prol daquilo que ela acredita, como também questões relacionadas ao pai. Então assim, tudo que a gente é hoje é influenciado totalmente pelas nossas experiências anteriores, né, a nossa personalidade, ela se constitui daquilo que a gente aprendeu em casa, do nosso DNA e daquilo que a gente experimentou, que a gente vivenciou, né, e a partir dos 12 anos de idade, essa personalidade ela se estrutura, né, e aí a gente passa a vida inteira repetindo padrões, 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 e nisso a gente, por exemplo, utilizo, eu utilizo o Enneagrama pra quê? Porque no Enneagrama a gente identifica qual que é o teu principal padrão que todo dia você tá usando, é aquela roupa que você veste, todo dia vai trabalhar e que não tá funcionando, né, então por exemplo, tem pessoas que são muito determinadas, certinhas, tem que fazer as coisas do jeito como tem que ser, são mais críticas, tem até o crítico interno que exige muito delas, né, no Enneagrama a gente chama da personalidade do tipo 1, que é o perfeccionista, e só pra lembrar, eu não uso o Enneagrama, aliás, não se usa o Enneagrama pra rotular ninguém, né, a gente não rotula as pessoas, a gente utiliza esse sistema de sabedoria antigo pra que a gente possa entender como funciona aquela personalidade e auxiliar ela a dar aquele pulso, aquele passo a mais que ela precisa, então vamos colocar o exemplo do tipo 1, que é o perfeccionista, o perfeccionista geralmente, o que ele quer? Fazer as coisas tudo certinho, como que é a escrita do perfeccionista, né, de uma pessoa que é mais exigente consigo mesma, geralmente a haste, quando eu digo haste na grafologia, a letra T, o movimento de subir e descer é uma haste, do letra F, descer e subir é a haste, então tudo que é haste é esse movimento desse eixo, subida e descida, então geralmente são movimentos de quem é perfeccionista que tem ele muito retinho, muito vertical, que não tem muita inclinação, mas que ele é bem verticalizado, geralmente a letra T das pessoas mais perfeccionistas que tiveram toda uma educação daquilo que era o certo, que era o correto a ser feito, geralmente são letras T que parecem uma cruzinha, o que é isso? Que a pessoa, ela tende a fazer tudo o que foi aprendido como certo, aí você imagina essa pessoa no ambiente de trabalho ou no dia a dia quando as coisas não dão certo, aquilo deixa ela extremamente irritada, né, então vamos supor, essa pessoa tá dirigindo, tá no trânsito, alguém passa na frente dela e não dá sinal, né, de seta, isso vai gerar o que é um incômodo nela, e aí ela fala, puxa vida, por que que eu faço tudo certo e ninguém faz e tudo para os outros dá certo para mim não? E o grande X, gente, dessa personalidade, que é o tipo 1, o que que ocorre? Ele tem um crítico interno muito sagaz, muito forte, então por exemplo, a pessoa nem se permite errar, então ela tá tão preocupada em realizar tudo muito certinho, que foi como ela aprendeu na infância, que ela simplesmente não se solta, não relaxa, e aí a gente fazendo a ponte para a respiração, a respiração do tipo 1 do eneagrama, ela geralmente vem até aqui, essa base, essa base central do peito, né, do tórax, então a pessoa respira assim, ela não abaixa a sua respiração até o centro instintivo, ela fica só no centro mental e no centro emocional, e até o instinto ela não abaixa, né, porque o tipo 1 ele nega, ele nega muito a raiva, ele sente a raiva, mas não é nem certo expressar a raiva, então ele fica ali se segurando, então o que que ele faz com a raiva? Ele implode, então são pessoas que tem essa parte aqui, ó, do corpo, essa parte dos ombros muito duras, muito fechadas, e aí o que ocorre? Tudo que não é certo, ela não fala, mas ela fica ali, ó, aguentando, aguentando, e aí que vem as reclamações, né, e por esse motivo eu utilizo a grafologia com o eneagrama e a respiração consciente, porque essa metodologia que eu criei, esses três passos, pode proporcionar pra você um caminhar mais assertivo, né, lógico, tudo vai depender da pessoa, né, vai depender de cada um querer acessar e ter contato com as coisas que tá procurando aprender, mas a transformação só pode vir a partir do momento que você tem consciência dos seus padrões, se você não tem consciência do que você tá errando, ou do que é que você precisa melhorar, fica complicado você entender aonde é que é o ponto de mudança, onde que é o seu pulo, né, e aí a gente utiliza as técnicas, eu utilizo a técnica da respiração consciente pra fazer essa transformação, né, e aí no consultório onde eu atendo em São Paulo, a pessoa vai deitar pra respirar, eu como terapeuta do renascimento, terapeuta renascedora, né, que a gente fala, pra vocês saberem, a gente utiliza a técnica da respiração consciente, porque a pessoa vai passar pela barreira da emoção da raiva, daquilo que não é legal, e aí ela vai conseguir transcender, ela vai conseguir fazer a ponte pra ela passar por aquela dificuldade, né, e na respiração funciona dessa maneira, são 10 sessões que a gente faz e depois a gente continua fazendo algumas sessões de manutenção quando a pessoa necessita de um suporte a mais ou não, então é isso gente, e a respiração na água quentinha que a gente viu aqui, o que que foi, o que que a gente experimentou? A água quente, ela favorece pra que o nosso corpo sinta mais facilmente o momento de que a gente tava na barriga da mãe, então essa água quentinha aqui gostosa, ela favorece isso, então você respirando num ambiente que é muito semelhante ao ambiente da onde o feto tava, né, naquele momento onde a mãe tava com o bebê no útero, você acessa as memórias até da sua própria vivência, da experiência com a sua mãe, então é muito gostoso, é muito rico essa experiência na água quentinha e ela faz parte também do meu atendimento, eu não tenho uma piscina como essa que eu tô aqui na Chapada dos Veadeiros numa terma, isso aqui não é pra piscina, é uma terma natural de água quentinha, mas lá em São Paulo eu atendo num espaço e as sessões, a última sessão a gente faz geralmente na água quente, numa piscina reservada só pra gente, só pra mim e pro meu paciente, e a gente faz essa respiração dentro da água pra experimentar, porque é muito rico gente, a gente acessar esse momento tão gostoso que é com a nossa mãe, que foi quando a gente era criança, que a gente tava na barriga dela, né, então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente continua se falando, se vocês tiverem alguma dúvida, ó, antes de tudo não esqueça, clica aqui no inscreva-se, participe do canal, deixe seus comentários, que eu sempre vou colocando novidades e passando informação pra vocês, tá bom? Então, quem quiser saber um pouco mais também sobre a sua personalidade, me manda um e-mail, um whatsapp, tudo tá aqui na descrição do vídeo, e a gente vai se falando, até a próxima, tchau! Bom, gente, então esse é o caminho que a gente triviou aqui pra chegar lá naquele lugar lindo, no caminho das termas, cheio de água, olha que delícia, totalmente imerso na natureza, e isso faz toda a diferença quando a gente tá fazendo algum trabalho interior, algum trabalho de autoconhecimento, de transformação, a gente se sente bem, é, estando no meio da natureza, né, a gente se sente confortável, protegido, e aí as coisas fluem, isso ajuda muito. Tchau, tchau! Tchau, tchau!